Sabe o que Deus está falando para você? Se esforça, que vai dar certo. Deus não está dizendo assim, vai ser molezinha, vai ser facinho, facinho. Não, você precisa se esforçar, você precisa se dedicar. Esforço é empregar uma força acima do normal. Isso é esforço. Mas Deus fala, tem muita força aí dentro de você que eu acredito que tem porque foi eu que coloquei. Quando você diz que não consegue mais, que é fraco, que não vai dar certo, Deus diz que você é forte.